Um salve, salve família! Tags BDA, especial de carnaval. Essa semana tivemos uma batalha histórica. Eu avisei, as mina ia chegar arrebentando com tudo. Elas foram fantasiadas, tomaram de assalto a cena, mano. E com a apresentação da venenosa, a mana foi campeã, velho. A Jenny, merecidamente, certo? Em cima da Lily, que foi a primeira mina que batalhou na BDA na história. Então, velho, foi muito foda essa edição, cheia de punchline. Cara, vocês têm que conferir, mano. Se você não assistiu a edição dessa semana, assista, tá joia? E hoje vamos convidar a nossa querida apresentadora venenosa para falar um pouco aí sobre desconstrução, sobre algumas coisas importantes relacionadas a gênero, sexualidade e outros assuntos que vocês precisam saber que dentro das batalhas tem que ter respeito para todo mundo, certo? Tamo junto. E é o seguinte, hein? Próxima semana, filho, o tio Bob vai voltar a batalhar, certo? Só na próxima semana só, para brincar. Por quê? É edição de dupla, safado. Edição de dupla especial, dupla escolhida. Você que tem uma dupla aí, chama lá no inbox do Lucão. Babylomba Lux. E fala a dupla que você quer, que vai ser anotado, certo? Então é Babylomba Lux. É isso mesmo. Anota o Instagram dele aí, é Babylomba Lux. E vai que vai, cachorro! Tamo junto. Próxima edição. Eu não vou explanar a minha dupla, mas vai sair, hein? É, é, é. E vamos que vamos. Autoridade da bagunça, tracinho, gamers e vlog. Eu achava que a DJ Liltice era o DJ Liltice. As minas representam muito. Bom, o DJ Liltice, tá ligado? Ele se vê como não minário. Não minário é que não se identifica com gênero masculino ou feminino. Entenderam? Então, ele não se identifica, mas ele gosta de ser tratado como masculino. Se sente mais à vontade. Então, é uma forma, tá ligado? Que contraria a cisgenialidade, que é o hétero sexual, que é a mulher e o homem. Então, não tem problema tratar ele como homem. É o que ele se sente bem. Então, você respeita e você trata, entendeu? E sim, as minas representam muito. E como todos os LGBTs representam muito no movimento hip hop. Lucas de Godoy, salve, Bob. Mandei o salve, tá? Um beijo da Venenosa. Cara, eu sou de São Paulo, da Zona Norte, Vila Albertina, quebrada. Mas moro na Itália, Milão. Já faz 10 anos. Primeiro de tudo, parabéns pelo movimento que vocês fazem mesmo. Vocês são fodas. Bom, a gente sempre tenta convidar o máximo de MCs pra representar aí na BDA, certo? Nessas edições. A Guerra e a Winit também eu acho que se representam, pelo menos a Winit eu tenho certeza, como não-minário também. Então, tipo, eu acho que aí não encaixa numa vertente das minas e sim da diversidade. Acho que tem que ter muito mais batalha pros LGBTs. Também mostrarem que eles estão ocupando espaço dentro do hip hop e que realmente tem vários artistas muito fodas, sabe? E o que a gente trabalhando aí dentro da cultura hip hop sempre teve é que hoje tem mais visibilidade. E sim, as duas são bravas, certo? Acho que seria uma batalha muito foda. E eu queria estar apresentando, não queria estar na chave porque deu um infarto. Tá sem nome aqui no YouTube, tá? Nossa, muito da hora a história. É como você conseguiu construir a BDA. Muito top de verdade. O que é mais lindo e emocionante é que você não desistiu. A primeira vez que eu assisti a BDA foi com meu namorado. E, cara, as batalhas são muito incríveis. Eu amo mesmo. Chego até a dar uma terapia. Em mim, um abraço, família. Meu, um beijo no seu coração, mana, por você estar aqui comentando e fortalecendo o movimento. Galera, sempre façam isso. Tipo, você curte aí a BDA? Apresenta pras pessoas que não conhecem o que é batalha de rima. Mostra pra elas que, tipo, tem muito preconceito ainda, mas pode estar quebrando e atingindo muita gente. Faz aquela maratona com o mozão. Vou ligar o mic pra gente maratonar, hein? Olha só. Mas não preciso também ligar o mic, né? Vou chamar minhas amigas pra maratonar, tá ligado? Eu tava esses dias com a minha melhor amiga. Isa, te amo. Você é linda. Segue Isa Fernandes aí. Meu, ela tava mal triste realmente na BDA. Eu falei, ah, peraí, eu vou colocar uma batalha aqui pra gente assistir. Aí a gente começou a assistir uma batalha. A gente começou a dar risada, a comentar, sabe, sobre a batalha, o que eles estavam falando. E foi muito divertido. Realmente a gente ficou mais alegre porque a gente deu risada, entendeu? Batalha de rima tem muita ideologia. Tem muitos assuntos que tem que ser polêmicos. Que se não forem, às vezes, tipo, falados dentro de uma batalha, nem são comentados. Não tem esse diálogo. Mas também tem muita coisa engraçada que é brincadeira. E é isso que é o legal da batalha. A gente nunca leva nada pro nosso coração, pro nosso pessoal, sabe? Ali a gente sabe, pode ser um assunto muito polêmico ou algo muito engraçado. A gente tá ali sempre pra fazer um movimento e se divertir principalmente, certo? Então, meu, chama as pessoas que não conhecem ainda a batalha. Que nem imagina que acontece rimas tão maravilhosas, com uma construção tão bem feita. Que podem ver que realmente a gente faz ali, é um bagulho incrível, tá ligado? Com muita poesia, com muitas palavras, certo? Complicadas, muitos assuntos polêmicos pra realmente trazer o máximo de informação pra você que nos assiste, que confia aí no que a gente faz como MC. E que realmente nós somos artistas. São pessoas extremamente talentosas que estão fazendo aquela rima. Salve, salve! Sou a Venenosa MC, apresentadora oficial da edição das Minas e Monas e da edição da Diversidade da Batalha da Aldeia, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a edição das Minas, certo? A edição das Minas é a edição que a gente faz realmente pra enaltecer o trabalho das MCs, certo? Que estão ralando muito nas Batalhas de Sangue aí em toda São Paulo, em todo o Brasil, certo? Então, eu tô desde a primeira edição, certo? Que rolou a edição da Diversidade. Que quando eu batalhei com a Nath Cruz... E depois eu fui convidada, certo? Pra tá aí apresentando, que foi a outra edição que rolou aquele serinho, sabe? Malandro! E essa última que vocês devem estar aí conferindo, certo? O que eu vi dentro dessas edições, certo? Realmente, várias MCs que não tinham nenhuma visibilidade crescerem muito, serem reconhecidas tanto como na quebrada delas, como em todo o Brasil. Vi também um crescimento do interesse de outras Batalhas abrirem espaço pras mulheres. Convidarem as mulheres pra batalhar e começarem a ter vaga garantida pras minas, certo? Espaço mesmo de cota pras minas terem representatividade. Que isso é muito importante. E mais respeito pro trabalho das minas. Pensar muito do que falam pra elas, certo? E entender que várias coisas que acontecem com as minas é realmente diferente com os humanos. Mas as minas têm o mesmo potencial, certo? Pra tá rimando de igual, certo? Isso é muito importante pra nós dentro desse movimento hip-hop que busca sempre a igualdade, né? Tanto social como de gêneros. A edição da diversidade também é muito importante que dá muita visibilidade pra LGBTs que realmente sempre também estão nessa correria. Sofrem preconceito até em algumas batalhas. Porque se não tiver essa desconstrução dentro da maior batalha hoje do Brasil, a mais visualizada, a gente nunca vai conseguir um espaço, certo? Pra mostrar as ideias e realmente ter essa polêmica desse debate. Que nem a batalha do Winnerman com a Pepe. Você tá entendendo que foi um negócio que o Winnerman se colocou num papel, certo? Às vezes não é legal você fazer isso, tá ligado? Pra ganhar grito. Mas o importante é que ele tem a empatia de entender que o local de fala ali existe, sabe? Que é necessário realmente debater aquilo e que a Pepe bateu de frente com ele porque realmente ela sofre aquilo mesmo que acontece, certo? Mas é legal, tipo, vocês entenderem que é necessário isso. Não só algumas batalhas aconteciam, ouvi alguns vídeos da internet que eles faziam uma batalha que os MCs héteros se passavam por gays. Não tem necessidade disso, não é o local de fala deles. O local de fala é você abrir oportunidade pra um LGBT, pra um gay, pra uma trans, pra um boyceta, sabe? Poder tá rimando ali e mostrando que ele também tem toda a condição de fazer aquilo. Entendeu? Então é importante isso na batalha da diversidade pra esse debate e que vocês aprendam e entendam que existe um universo, certo? Além dessa heteronormatividade que são os MCs que são homens, homens, mulheres, mulheres. Que existe MC de todo jeito. Que o hip hop hoje é muito maior do que o machismo. Ele é um movimento que realmente tá trazendo um crescimento dentro do movimento de confrontos e conversas pra que esse preconceito seja destruído, certo? Então por isso que é tão importante esse espaço. E vocês batalhas que seguem a BDA, que sabem do nosso trabalho, façam isso. Façam edição pras minas. Incentivem os LGBTs a batalharem. Respentem o local de fala deles, certo? E sempre tentem entender e discutir dentro ali de vocês a masculinidade tóxica, sabe? Como vocês podem ser homens melhores. Como vocês podem ser pessoas melhores. Pra realmente a gente transformar todo o movimento, todo o país em uma melhoria total, certo? É isso. Galera, e já deu aquele salve pra vocês que dia 30 de março vai ter mais uma edição da Batalha das Minas e Monas, certo? Venham mulheres, participem da batalha. A gente vai ter um espaço Kids BDA, certo? Pra vocês que vêm com criança ficarem bem tranquilas dentro da batalha, ok? Certo? E falar pra vocês que eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade aqui da galera da BDA por confiar no meu trabalho. Pra mim trazer um pouco de desconstrução pra vocês, ok? Comenta aí embaixo, por favor, o que vocês acharam da batalha. Comenta também o que vocês acham da minha apresentação, o que eu posso melhorar, o que a Batalha das Minas podem melhorar, certo? Também comenta qual MC que você quer que a gente convide pra participar desse dia maravilhoso, certo? Deixa seu like no vídeo. Um beijo venenoso pra todos vocês. E até logo. Máximo respeito a salteira de rap Morri no passado Voltei no presente Pronto pra matar esses caras no trap Selecionado Eu vim pra essa track Flo